Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, caros deputados, deputadas, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, Rádio Alemes, também aqui saudar aqui os nossos servidores do Estado, ativos e inativos, que se fazem presentes aqui nesta sessão. Tenho aqui uma moção de congratulação. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, e ouvido colendo o plenário, seja encaminhada a moção de congratulação aos autores do livro Reminiscências no Tribunal do Júri. A obra tem escopo de evidenciar julgamentos que contribuíram para a evolução da história do Tribunal do Júri em Mato Grosso do Sul e o papel de operadores do direito. Reminiscências no Tribunal do Júri referencia três grandes nomes da advogacia sul-mato-grossense, Willy Maxud e Ricardo Trade, em memória, e René Siuf. O livro registra ainda a experiência dos autores na atuação e aplicação da lei na defesa de direitos perante o grande júri, o que motiva o reconhecimento desta Casa de Leis. Após aprovada, a moção será redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, legítima representante do povo sul-mato-grossense, por iniciativa do deputado estadual Roberto Rachioca, congratula-se com os autores os juízes de direito, a Luísio Pereira dos Santos e Carlos Alberto Garcetti, os promotores de justiça, Douglas Oldegardo Cavaleiro dos Santos, José Arturo e Unis Bobadilha Garcia, e os advogados, Fábio Trade, José Belga Assis Trade, José Marcos Maxud Jr., José Roberto Rodrigues da Rosa, Luciana do Amaral Rabelo, Pedro Paulo Vanderlei e Ricardo Wagner Pedrosa Machado Filho, pelo lançamento do livro Reminiscências no Tribunal do Júri, que destaca a experiência dos autores na defesa de direitos e faz justa homenagem a Willy Maxud e Ricardo Trade, em memória, e Rianne Siuf, três grandes advogados que pavimentaram a história do júri em Mato Grosso do Sul. Era isso, Sr. Presidente.